Esta mulher está fazendo muita pose, eu vou brincar com Roberta Clouse. Esta mulher está fazendo muita pose, eu vou brincar com Roberta Clouse. A Roberta tem, Charly beleza como ninguém, a Roberta tem, tem muito mais do que você, meu bem. Esta mulher está fazendo muita pose, eu vou brincar com Roberta Clouse. Esta mulher está fazendo muita pose, eu vou brincar com Roberta Clouse. A Roberta tem, Charly beleza como ninguém, a Roberta tem, tem muito mais do que você, meu bem. Esta mulher está fazendo muita pose, eu vou brincar com Roberta Clouse. Esta mulher está fazendo muita pose, eu vou brincar com Roberta Clouse. A Roberta tem, Charly beleza como ninguém, a Roberta tem, tem muito mais do que você, meu bem. A Roberta tem, Charly beleza como ninguém, a Roberta tem, tem muito mais do que você, meu bem. A Roberta tem, Charly beleza como ninguém, a Roberta tem, tem muito mais do que você, meu bem. A Roberta tem, Charly beleza como ninguém, a Roberta tem, tem muito mais do que você, meu bem. A Roberta tem, Charly beleza como ninguém, a Roberta tem, tem muito mais do que você, meu bem.